O sucesso do nosso CD volume 4, grita o seu nome! Você me faz tão feliz, eu sei que nunca estou só O teu amor nasceu pra mim e o meu pra você Jamais é como um sonho, nunca quero acordar Eu quero ver você aqui, eu vou te beijar, vou te amar Mas você vem pra me dizer que eu quero mais saber Eu grito o seu nome, eu amo você Meu marido, souber com você Eu grito o seu nome, eu grito com você Eu grito o seu nome, eu grito, souber com você